Fala galera, estamos aqui no Animalia, finalmente estamos na teste da Demo Alpha mesmo, isso aqui é só uma demonstração do que virar a ser o Animalia de fato. Eu já quero iniciar agradecendo a equipe, muito obrigado por me dar essa oportunidade de trazer aqui no meu canal para todo mundo que já estava até pedindo aqui para eu trazer. Então finalmente estamos aí com o Animalia, estou aqui jogando de leoa, lá na frente já estou vendo um elefante, ele está passeando bem de boa, aqui do lado tem alguns leões e eu vou deixar eles aqui por enquanto, porque eles são NPCs, então alguns acabam seguindo a gente até, deixa eu ver, já está dançando aqui. Aí está vindo, beleza, isso aí, vai me seguir ou vai ficar dançando? Eu acho que vai ficar dançando, não, está me seguindo, não está decidindo ainda o que é, eu já vou botar aqui também a HUD para aparecer justamente porque eu preciso tomar água, eu tenho que saber o que eu quero aqui, deixa eu ver, tomar uma aguinha, tomar uma aguinha aqui então, mais pouquinho, olha dançando aqui. Dançando aqui do nosso lado. Está daqui seu cachorro. E olha só aqui o elefante se aproximando, nossa o tamanho dele, gigante, não vou nem tentar atacar, isso aí, pode seguir viagem, segue firme aí, ele está indo em direção ao nosso grupinho, que aliás está lá no fundo lá, está indo para lá, beleza então, pode seguir viagem aí que eu vou procurar alguma coisa aqui para a gente caçar, vamos ver. Tá, tem alguns aqui projetos de antílope, vamos ver se eu consigo pegar. Tá, o elefante está indo para lá, ok, não tem ninguém atrás de mim também, nenhum da minha família me seguindo, aquela lá desistiu, então eu vou pegar sozinho aqui, não tem problema. Eu também vou trazer outros animais aqui justamente porque, já que aqui é o modo de teste, né, o modo para mostrar como é que funciona aqui, eu pretendo trazer pelo menos todos aqui para vocês verem. Vamos ver se eu consigo pegar, ó, vou de costinha, vou bem tranquilo, na maciota, vamos se aproximar aqui, lembrando que existem também outros mapas aqui no Animalia, no teste. Ó, me viu já, e já era, agora vamos, vou pegar, ah, corre, peguei, ah, vem aqui, essa aqui, está bem pertinho. Nossa, eu não devia ter trocado de alvo assim, foi uma virada meio brusca, vamos tentar colocar ela no desfiladeiro, eu acho que facilita a gente de pegar. Isso aí, boa, vai ser que nem rebanho, que nem ovelha. Ó, ela está indo para lá agora, isso, vai, isso, ah, corre, peguei, passou perto. Nossa, velho, muito rápido, olha a velocidade da criança, está indo muito rápido, aí, quase, nossa, passou perto essa. Ali, ó, tem uma pedra, eu vou tentar encurralar ela, aí de repente consigo pegar. Isso, isso, vai, vai, isso, tranquilo. Aí, ó, muito bem. Aqui, ó, 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 não, ah, foi esperta, deixa eu ver como é que eu estou aqui, estou cansado? É, eu estou cansado, essa não, ó, vou ter que deitar aqui então, não posso perder. Ah, agora sim, ó, aí, ah, não, cansei. É, vamos deitar aqui então, e ela está, olha a coragem, está vindo a nossa direção ainda, que isso. Mas relaxa que a gente está perto do precipício ali para empurrar. Pronto, beleza, vamos pegar, peguei, aí, peguei, aê, muito bom. Ih, rapá, cadê? Ah, está aqui, ó, virou essa carne gigante aqui. Vamos comer. Lembrando, galera, que, né, a gente está aqui na demo, então, essas coisas tendem a acontecer. Muita coisa irá ser mudada, claro, assim como melhorada, no caso. Mas como a gente só está testando aqui a mecânica, a animação, então, essas coisas tendem a acontecer, né, esses bugs. Então, fiquem tranquilos aí, só curtam e divirtam-se. Vou deitar agora do lado da minha carcassinha e pronto, beleza. Olha só que bonitinha, nossa leoa aqui. Vamos aproveitar então que a gente já caçou aqui, já mostrei pelo menos a mecânica básica aqui de caçar, sair correndo, tentar pegar aqui. Lembrando que todos que estão aqui são NPCs. Claro que tem o multiplayer, mas por enquanto eu não estou utilizando ele aqui, eu estou sozinho mesmo. Vamos no modo, aqui nos personagens, né, nos animais que temos. Temos o búfalo, temos o elefante, a hiena e a gazela, beleza. Vamos tentar aqui o búfalo então, vamos em ordem. Pronto, estou com o búfalo aqui, vamos dar um gritinho. Olha só, aqui é amizade, acredito eu. E aqui é ameaça. Dá cabeçada aqui, vamos ver a velocidade do nosso búfalo. Bora lá, búfalo Bill. Vou dar um, será que eu acerto? Vamos ver, toma. Nossa, coitada a gazela. Caraca, a gazela nem correu, né, até porque a gente não é carnívoro, então não tem porque ela ficar com medo. Mas agora temos a gente, o búfalo. Monstruoso. Vamos correr aqui, vamos testar o nado também, será que aqui dá? Ou aqui é muito raso? Não, aqui é muito raso. Aqui tem uma tomando água, vamos lá. Chegar aqui perto, toma. Aí, acertei? Acertei, mas pelo que parece ela nem se importou. Ainda está muito fraco. Vou chegar no meio daquele leão ali, ó. E aí, leão? Toma essa, amigão. Toma. Muito legal, o bom é que tem física, né, vocês podem ver, a física é muito boa. Quando a gente chegar perto aqui, ó, chega a levantar o menino. Isso aí, muito bom. Vamos testar outro então, vamos lá. Se eu não me engano, tem um elefante agora. Aqui, ó. Aí, o elefantinho. Vamos ver o ataque dele. Aí, é trombada. Dá o grito aqui do elefante. Apertar dois. Aqui é ameaça. Beleza? E eu acho que aqui é pedir socorro. Ah, pena que aquele outro elefante já foi embora, senão a gente seguia ele. Vocês sabem que geralmente eu trago um animal por vez. Isso eu utilizo em todos os jogos. Mas como aqui a gente tá mostrando mesmo, é só um teste, eu decidi trazer todos aqui pra vocês verem, né, como é que funciona o jogo. Mas beleza. Por enquanto o mapa, esse aqui é basicamente essa área mesmo. Depois eu vou em outro mapa pra mostrar pra vocês melhor. Mas por enquanto a gente vai testando aqui as criaturas que a gente tem. Aqui é a hiena dando gritinho. Aqui é a amizade. Aqui ela dando risada na cara dos inimigos. E aqui eu acho que é socorro, eu não sei. Vamos ver. Ó, já tá fugindo em mim. Caraca, mas impossível eu pegar, né, da hiena. Ó a velocidade comparado a mim. Só se der em bobeira. Será que vão dar bobeira? Ó, tá chegando no próximo. Não, fugiu já. Eu mal chego perto aqui, eu já saio correndo. É, não tem como, galera, não tem como. Infelizmente. Aqui, essa aqui tá de costinha. E já fugiu. É, já era. E agora, ó o elefante lá, ó. Será que se eu atacar o elefante, ele fica bolado? Chegar correndo aqui. E já cansei. Vamos deitar? Deitando aqui. Descansando. Olhando em volta. Tem nada, tem nada. Vambora. Vamos lá, vamos morder essa perna aí. Essa perna é deliciosa. Aí, ó. Cheguei. Mordi. Dei só uma mordidinha. Nem dá pra... Ó, uma mordidinha. Nem se importa, elefante. Beleza. Vamos sair daqui. Vamos vazar. Vou pular daqui de cima. Uou. Nossa altura. Beleza. Vamos agora pro último, pra gazela, né. E pronto. Tá aí a nossa gazela. Correndo aí. Olha só os saltinhos que ela já dá. Ó, nossa. Cabeçada sinistra, ó. Tá nervosa, gazela. Ihu. Cheguei a dar uma cabeçada. Toma. Na traseira da leoa. Ha. Muito bom. Beleza. Já testamos aqui, então, todos os animais. Vou dar só o gritinho aqui, ó. Vamos ver se tem. Não, por enquanto não tem. Beleza. Cadê os leões? Ah, estão ali. Ok, vou me afastar aqui, né. Pra não virar comida. E vambora. Beleza. Vamos pra outro mapa agora. Pra explorar outras áreas. E bora. Ó. Estou aqui no mapa agora Madagascar. E olha só. Já tem uma árvore caída muito irada aqui. Lugar bem bonito. Eita, nossa. Ih, tem uma águia aqui, ó. Com licença, aguiazinha. Aí. Ah. Ah, socorro. Caraca, eu ia me afogar aqui. Eu vou aproveitar que eu estou aqui de leoa. E eu vou testar os sons dela. Pera aí. Vamos testar aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar o gritinho. Tá, esse aqui eu acho que supostamente seria a localização, né. Que ainda não tem definido o som certinho. Esse aqui é amizade, eu acho. Esse aqui já é ameaça. Esse aqui é socorro. E esse aqui é... Não sei. É o cinco. No caso aqui vão ser cinco gritos que os animais vão ter. Então o quinto eu não sei exatamente o que seria. Parece mais uma ameaça. Sei lá. Vamos correr pra cá. Não. Eu gostei bastante desse mapa Madagascar. Ele é muito lindo. Olha só. Eita, nossa. Belezura. Eu vou continuar correndo aqui em busca de outros leões e leoas. Eu espero conseguir encontrar. Deixa eu ver. Vamos pra cá, ó. Qual mapa vocês mais gostaram? O primeiro? Esse de Madagascar? Ou o que eu vou mostrar pra vocês que tem a pedra do rei até? Deixa aí nos comentários. Olha só. Tem uma cachoeira aqui, eu acho. Pelo que parece. Vamos correr aqui pro lado. Vamos atirar. O bom é que daí já mostra como é que seria o Nader. É, tem uma cachoeira aqui. Eita, nossa, velho. Não, não, não. Quase caí. Aí, beleza. Consegui sair. Ok. Vamos saltar aqui, então. Bora. E foi. Vamos lá. Uou. Aí, consegui saltar. Beleza. Muito bem. Estamos aqui em cima agora, nadando na superfície. Respirando. Olha que bonitinho. Tem até Night Vision aqui, galera. Olha só. Só que, né, como tá dedinho, a gente vai ficar cego. Se liga. Ó, muito lindo. Acho que eu vou ir ali, ó. Tem uma águia voando que eu vi. Passou ali voando. Deixa eu ir aqui agora pra beirada. Rapidão. Pronto, cheguei. Ok. Estamos aqui agora. Aí, maravilha. Ó, muito belezura. Beleza, então. Vamos agora para o próximo mapa. Vamos lá. Vamos pra Pedra do Rei. E é isso aí. Olha só o que temos aqui. A Pedra do Rei. Muito legal ali, ó. Caraca, igualzinho. Também tem uma florestinha aqui do lado que eu pretendo explorar daqui a pouquinho. Mas vamos ir aqui na Pedra do Rei. Vamos dar uma olhada. Será que tem algum leão aqui? Espero que sim. Vamos subir por aqui, ó. Ó, pronto. Aí. Muito legal, cara. Muito lindo. Aqui, ó. É pra cá. Vamos subir aqui. Certeza, velho, que eu vou ficar morando por aqui. Olha só. Irado. Aê. Chegamos no topo. Vou dar um grito. Muito legal. Olha a imensidão disso. Gigante, velho. Vamos girar aqui. Tem um laguinho que eu tô vendo. Acho que dá pra ir pra lá. Beleza. Só vou explorar aqui atrás antes. Vamos dar um salto aqui. Espero que eu não faleça. Foi. Caraca, altura, velho. Nossa. Ainda bem que eu não faleci. Muito bom. Olha só. Tem umas árvores meio que caídas aqui. É irado, velho. É irado. Vou tentar subir numa dessas árvores. Será que a gente consegue? Aqui, ó. Essa aqui. Vamos testar. Foi. Ó, que legal. Vou ficar aqui em cima mesmo. Agachadão. E aí, se passa, a gente salta em cima. Beleza. Eu vou no lago agora que tem aqui do lado. Se eu não me engano, eu acho que tem algumas águias lá. Eu não tenho certeza. A gente pode dar uma olhada. Mas antes eu vou descansar aqui. Aí, beleza. Já estamos nos aproximando aqui do laguinho. Acho que eu vou por aqui, ó. Eu escutei alguns grunidos. Não sei do que que é. Mas eu acho que deve ser daquelas águias aqui. Ali estão elas, ó. Olha só. Muito bom. Estão aqui, bem de boa. Será que se assustar elas, elas saem daqui? Ó, mas já saiu. Vou ameaçar. Caraca, está dando um surro ali. Mordi. Toma. Nem se importa, ó. Essa aqui está dançando, ó. Michael Jackson. Eu não errei, ó. Beleza. Outras elas estão aqui. São águias mesmo. Águias gigantes. Grandonas. Vou me afastar agora para o lado. Tem uma carcaça aqui que eu enxerguei. Tem uma carcaça escondidona aqui. Vou louco, velho. Então, vamos deixar ela aqui. Vamos dar mais uma explorada para cá. Tem algumas gazelas aqui. Que a gente pode tentar pegar. Já estou indo atrás. Não, volta aqui. Relaxa. Caraca, a velocidade da gazela. Nossa. Sempre me espanto, né? Porque a velocidade é incrível. Ih, agora entrou no meio da... Nossa, fica agachadão aqui agora. Será que ela vai me ver? Acho que ela vai, né? Só deixa eu deitar um pouco. Aí, pronto. Recuperei. Ela está passando aqui do lado. Ela nem viu. Viu? Não. Se afastou agora. Já era. Eu escutei alguma outra coisa de fundo agora. Ô, louco, velho. Cara, que tinha escutado alguma coisa. Eu assustei até. Mas, bom, pessoal. É tudo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. Caso vocês queiram que eu traga mais, é só deixar aí nos comentários. Deixe seu feedback aí. O que vocês esperam do Animalia? Eu, novamente, quero agradecer a equipe. Muito obrigado pela oportunidade deste maravilhoso, incrível jogo brasileiro. Sério, um jogo brasileiro desse nível, galera. É... São muito poucos. Muito poucos mesmo. Então, vamos dar aí uma força. Um feedback positivo. E entre no Discord, que eu vou deixar na descrição para dar uma força ainda mais. Lembrando que já tem aí o modo doação. Se eu não me engano, eles estão finalizando ou já finalizaram quando eu estiver postando esse vídeo. Então, fique atento aí caso você queira ajudar. E valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri